Dia de clássico da amizade, duas informações tomam conta do noticiário Cruz Maltino. A primeira delas sobre Nike, a empresa pode ser a nova fornecedora de material esportivo do clube de regatas Vasco da Gama. E a segunda delas sobre a SAF e a venda das ações para um grego, Evangelos Marinax, atual dono do Olympiacos, o maior clube do futebol grego, dono do Rio Ave de Portugal, clube atual do Clayton, o Clayton que veio lá do Casa Pia e que o Vasco negociou na janela do meio do ano e atual dono também do Northland Forest, clube da Premier League. A gente vai trazer essas informações aqui a vocês, meu amigo torcedor, porque de fato, são duas notícias que animam, movimentam, agitam qualquer torcedor Cruz Maltino. A gente, além disso, é claro, vai falar também sobre esse clássico da amizade. Hoje é dia de Vasco da Gama e Botafogo, um jogo importantíssimo, um jogo que é completamente essencial para o Vasco da Gama, olhando para a possibilidade hoje muito real e muito iminente de conquistar uma vaguinha aí para a Libertadores de 2025. Você aí, torcedor, verá tudo isso aqui agora, nesse Fala Gigante que, olha, meu amigo, posso te dar a certeza que chega aqui bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muitas informações a todos vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, Vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor Vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e está chegando aqui pela primeira vez, a gente não pede nada aqui no canal, apenas de fato a sua inscrição, pois ela é de sua importância aí para o nosso crescimento, para que o nosso canal atinja cada vez mais pessoas. Mas, especialmente, nesse Fala Gigante, assim como foi o Acorda Vascão de hoje, assim como foram os vídeos de ontem, eu venho pedindo de forma específica para você o like, o joinha, o gostei, por quê? Porque recentemente a gente passou um período longe do YouTube, né, para quem acompanha aí o nosso canal diariamente, é um frequentador assíduo do canal do Gigante Vasco, que sabe muito bem que eu andei sumido. E aí o que o YouTube faz? Quando a gente dá uma sumida, o YouTube, ele dá uma segurada no nosso conteúdo, ele não espalha o nosso conteúdo para todos os torcedores. Então, para você me ajudar, de fato, né, eu peço muito, por favor mesmo, o seu like no vídeo. Não precisa se inscrever, não precisa se deixar no comentário, a menos que você queira. Eu peço, porém, por favor, o seu like. Vocês estão dando uma força surreal. Esse daqui, por exemplo, foi o nosso Acorda Vascão. Vocês podem observar aqui, ó. Cara, a gente teve 2.800 likes, gente. É só você vir aqui, ó. Um exemplo. A gente não deixou o like no Acorda Vascão. Vou deixar agora, ó. Eita, apertei na palavrinha dos comentários sem querer. Só deixar aqui o like, ó. Joinha. Só fazer isso, gente. Isso vai ajudar muito. A gente teve quase 3.000 likes no vídeo. Isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho e para fazer com que o YouTube volte, né, a divulgar os nossos vídeos com certa frequência. Então, conto aí com você, fechou? Não saia, por favor, desse vídeo sem deixar aí o seu joinha. Eu tenho certeza que você vai deixar o joinha e vai curtir muito aí porque vai ser um Fala Gigante muito legal de assistir. Fechou? Vamos que vamos, então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar logo esse Fala Gigante falando sobre a situação envolvendo a Nike, né? Porque, sim, meu amigo, é uma grande realidade de fato. Vasco e Nike desenvolvem um acordo. Há um acordo entre essas empresas. É importante trazer a vocês o que eu relembrei de fato, informei lá no Acorda Vascão. Então, o Vasco, quando tinha 777 como a controladora da sua SAF, quando tinha o CEO Lúcio Barbosa como o responsável pela SAF Cruz Maltina, o Vasco negociava com a capa, com a capa não, perdão, com a Puma. Tinha negócios avançados com a Puma. As coisas estavam quase sendo fechadas com a Puma. Mas assim que o Pedrinho toma conta, né, da SAF Cruz Maltina, essas conversas com a Puma, elas acabam esfriando. O objetivo do Vasco era que já em janeiro de 2025, Puma e Vasco iniciassem essa parceria. Com a retomada do controle da SAF por parte do clube de regatas Vasco da Gama, as conversas com a Puma se esfriaram de vez e não voltaram a acontecer. Por quê? Porque o Vasco, ele passou por uma temporada, entre aspas, de conversas. O Vasco foi ao mercado para ouvir marcas. E ouviu várias marcas. O Vasco ouviu o Umbro, o Vasco ouviu o Mizuno, o Vasco ouviu o Nike, o Vasco ouviu muitas marcas. E de olho aí, é claro, em ser o novo fornecedor de material esportivo do Cruz Maltina para o ano de 2025. Como o Vasco passou a ouvir essas marcas, porém, apenas ali em meados de junho, quando o novo CEO, o Carlos Amodeu, passou a tomar conta dos Vasco da Gama, ser o responsável, o homem, né, da SAF Cruz Maltina, o Vasco, lado a lado, nesse processo de avaliação de mercado, ele resolveu adiantar um pouquinho o término do contrato com a Capa. Porque não teria tempo hábil para fechar, fazer aí, né, um enxoval novo com uma marca, e logo em janeiro de 2025 ter essa marca sendo aí a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Então, com isso, o Vasco adianta o contrato com a Capa, que terminaria agora, no final do ano, só termina em maio do ano que vem, para que em junho de 2025, o novo fornecedor de material esportivo já esteja alocando, né, a sua marca aí no uniforme Cruz Maltina. Após toda essa rodada, né, essas rodadas que aconteceram aí no mercado, por parte do Vasco da Gama junto, né, as empresas, as marcas, o Vasco, de fato, chegou a duas grandes empresas. E essa é a informação. O Vasco, ele parou em duas grandes empresas, que foi a Nike e a Mizuno. A Mizuno é uma empresa japanesa, uma empresa oriental, que tem como objetivo entrar forte no mercado. Não à toa, né, hoje é uma empresa que patrocina o Gabigol, o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol não. Uma empresa que patrocina o Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, seleção espanhola, ela tem essa intenção de expandir o seu mercado. E foi uma empresa que, sim, chegou a conversar com o Vasco da Gama, as conversas avançaram, a marca veio com bons olhos entrar no Vasco, mas é o que eu disse lá no Acorda Vascão com vocês. O Vasco, ele precisa de uma marca de peso, uma marca que evidencia-se o tamanho do Vasco da Gama. E aí, chegou a Nike. A Nike é uma marca, sim, que, sinceramente, dispensa comentários, torcedor. Eu falei com vocês na Acorda Vascão. Nike e Adidas são as duas maiores marcas. E são duas marcas que estampam as suas logos em grandes clubes, em grandes seleções. Eu acho que, para um clube ser grande, me desculpe, o que evidencia-se o tamanho de um clube é se ele veste Nike ou Adidas. Essa é a minha opinião. Se é um clube de massa, se é um clube de títulos, é diferente, meu amigo. É diferente. Você passa num shopping, tem lá, a Nike tem Adidas, e vai estar lá o seu clube, a camisa do seu clube estampada na vitrine da loja. É outra coisa. E tudo indica que, sim, a Nike será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Há um acordo entre as marcas. A Nike, hoje, atualmente, só patrocina o Corinthians. Então, o objetivo dela é, sim, se tornar ainda mais atrativa para todo o Brasil. E, com isso, fechar também com o clube de massa, que é o clube de regatas Vasco da Gama. Então, nesse momento, o contrato ainda não foi assinado. Não se enganem. Um acordo é diferente de um fechamento. O contrato, ele não foi selado. Não tem nada assinado ainda. Mas há um acordo entre Vasco e Nike para que a Nike venha a ser a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de junho de 2025. Desejo grande. Gosto muito das marcas. Gosto muito, perdão, da marca, tá? E acho que seria o ideal aí o Vasco ter a Nike como a sua nova fornecedora de material esportivo. Me anima muito essa possibilidade. Te anima também? Deixa, claro, a sua opinião aí, né, nos comentários sobre o que você acha dessa parceria que se torna cada vez mais real entre Vasco da Gama e Nike para o ano de 2025. E sim. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo. Temos, é claro, novidades aí a trazer a vocês. E só para informar, tá? A imagem que aparece aí na tela, vocês que apareceu, é uma imagem meramente ilustrativa, tá? Esse não será o novo uniforme do Vasco. É só uma ilustração para vocês visualizarem mais ou menos o que poderá acontecer no ano que vem. E aí, meu amigo, a gente parte para outro assunto aqui agora, nesse Fala Gigante, que é um assunto envolvendo a venda da Vasco da Gama SAF. Hoje, o Vasco da Gama, ele tem 31% nas mãos da ICAP, 30% nas mãos da associação e 39% no ar. Essa é a grande realidade. Nas mãos da justiça. Hoje, o Vasco, ele entrou na FGV, né, na arbitragem da FGV para que exatamente a fundação Getúlio Vargas intermedie essa relação entre a ICAP e Vasco da Gama e defina para onde irão esses 39%. Se vai para o Vasco ou se vai para a ICAP. E isso será essencial, de fato, para a futura venda do Vasco da Gama. E qual é a informação que temos a trazer nesse momento aqui a vocês? Que, diante disso, diante do fato de ser uma... diante do Vasco, perdão, ser uma SAF facilitador para o mercado em comprar as ações e pelo mercado hoje estar muito movimentado quanto ao Vasco da Gama, tá? Mesmo que pareça que não. A informação é que vários investidores já procuraram o Vasco. E aí você pode perguntar Lucas, então por que o Vasco não vendeu? Porque os investidores que vêm ao Vasco eles oferecem um valor completamente irrisório. Completamente irrisório. E aí, internamente, o Vasco opta por não vender. Porque se for para vender de graça, praticamente, que são os valores baixíssimos colocados à mesa, o Vasco não vai entregar as suas ações assim, de bandeja, de mão beijada. Por isso que, nesse momento, né, internamente, Carlos Amudeu, que é o CEO, o Pedrinho, que é o presidente, o Rafael Viana, que é o SFO, o diretor financeiro, optaram por fazer o quê? Ter uma reestruturação financeira, reestruturar financeiramente, minimamente o Vasco, para que aconteça uma venda e essa venda ocorra, meu amigo, com pelo menos um valor ok. Que seja uma venda valorizada. O objetivo hoje dentro do Vasco é valorizar as ações para que uma venda ocorra. E aí, meu amigo, valorizando as ações, a expectativa é que o Vasco venda o quanto antes a sua SAF. E o mercado, ele vai voado para cima da SAF Cruz Maltina. O Vasco é um clube gigante, gente. O Vasco é um clube de impacto. O Vasco é um clube de 20 milhões de torcedores. É uma marca muito forte. Louco seria se o mercado não quisesse o Vasco da Gama. E aí, a gente teve informações agora, nessa tarde, dessa terça-feira, dia 5 de novembro, sobre um grego chamado Evangelos Marinax, que tem interesse na SAF Cruz Maltina. Esse interesse, ele parte de um grande pilar. E quem é esse pilar? Edu Gaspar. Edu Gaspar, ex-jogador de futebol profissional, atleta que brilhou vestindo a camisa do Arsenal da Inglaterra. Ex-jogador, virou um diretor do Arsenal, era o diretor de futebol recentemente. Um profissional que já é aposentado, também tem passagem pela seleção brasileira. E um profissional que largou o Arsenal nessa semana para se juntar exatamente a esse grego, a esse magnata Evangelos Marinax. Qual é o objetivo desse magnata? Fazer um portfólio de clubes. Esse magnata, ele já tem o maior clube da Grécia, que é o Olympiacus, considerado o gigante grego, um clube que recentemente teve o Jorge Jesus como treinador, um clube que tem hoje o Rodney como lateral direito, um clube que recentemente brasileiros passam por lá e que tem Evangelos Marinax como o seu grande dono desde 2010. Foi aí que o grego entrou para esse mundo do futebol. Ele é um torcedor do Olympiacus, ele é um apaixonado pelo futebol. em 2010, adquiriu aí as ações do Olympiacus. Esse grego, ele tem exatamente 85% das ações do Olympiacus. No Olympiacus, ele faz, é claro, um grande trabalho desde 2010, conquistando títulos, se destacando, sendo aí realmente o grande nome desse projeto de reestruturação do Olympiacus para o futebol europeu. E aí, após comprar o Olympiacus, há sete anos depois da compra do Olympiacus, ele compra um outro clube, o segundo clube desse portfólio dele, que foi o Northampton Forest, que é um clube da Premier League. À época, o Northampton Forest não estava bem, muito pelo contrário, era um clube completamente desconhecido no mundo do futebol. Acho que pouquíssimas pessoas conheciam de fato o Northampton Forest. Era um clube que em 2017 não estava nem sequer na primeira divisão do campeonato inglês, nem estava disputando a Premier League. E o objetivo desse grego era que em alguns anos esse clube se tornasse uma potência do futebol inglês e de um clube desconhecido, sem CT, sem estádio. Hoje, o Northampton Forest é uma das potências novas do futebol da Inglaterra. É um clube que nesse momento com o campeonato onde tem Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Tottenham, é um clube que está na terceira colocação do campeonato inglês. Então, o trabalho do grego Evangelho Marinax no Northampton Forest é um trabalho excepcional. E aí, recentemente, no ano passado, um terceiro clube foi adquirido, que foi o Rio Ave. Em 2023, no ano passado, esse grego contra o Rio Ave, clube do futebol de português, se tornando aí o terceiro clube da franquia do bilionário grego. Ele é um apaixonado por títulos, por grandes conquistas. É um grego aí, que a gente foi buscar informações. Ele não tem problema algum de gastar dinheiro, para você ter noção. Durante a sua presidência do clube grego Olympiacos, onde ele é apaixonado, o seu time, o Olympiacos, conquistou o título da Liga Grega por exatamente sete temporadas consecutivas, meu amigo. É alguém assim que não tem problema de gastar. Sabe por quê? Porque tem dinheiro para gastar. Ele, como a gente trouxe aqui aí vocês, é um multibilionário, tá? Ele, a fortuna dele, né, e de sua família, de aproximadamente 3.8 bilhões de dólares, algo em torno aí de 22 bilhões de reais. Ele vem de uma família aí muito rica, informações aí da página, deixa eu confirmar até o nome da página, Premier League Brasil. É que ele vem de uma família proveniente de fábricas de metal, e o seu pai, o Militiades, também foi um político. Então, assim, é uma família grega muito rica, muito renomada, muito conceituada, e ele faz do seu futebol aí, né, de fato, o seu brinquedinho. Ele é o fundador da Capital Maritime Trading Corp, uma entrega de navios. Ele também é conselheiro municipal de Piraeus, além de dono do Olympiacos, do North Gun Forest, e também dono da emissora Alter Ego Media, e dona, é claro, também da Rio Ave. Então, nesse momento, ele está querendo expandir o seu negócio. Ele quer brincar mais de futebol, né? E aí, ele contratou o Edu Gaspar. A gente volta nesse nome, que é o Edu Gaspar, que largou o Chelsea, o Arsenal, perdão, recentemente, para se juntar a esse grego e expandir, ajudar o grego a expandir o seu negócio. O objetivo dele é vir para o Brasil, assim como também entrar na Itália. Na Itália, a informação que tivemos é que esse grego, ele está de olho no Monza, clube aí também bem tradicional, mas pequeno no futebol italiano. E aí, que vem o Vasco da Gama. O Edu Gaspar pode servir como essa ponte para vir e tomar conta do nosso Cruz Maltino. Essa informação foi dada aí pelo jornalista Jorge Nicola nas últimas horas. E aí, pode ser que daqui para frente, meu amigo, muitas novidades surjam com relação ao possível desejo, tá? Um possível desejo não, uma possível intensidade nas conversas entre esse bilionário e o nosso Cruz Maltino. Volto a repetir, é alguém com muita grana. A gente acabou de falar sobre o North Gun Forest, clube que estava em 2017 aí esquecido, ninguém conhecia e hoje é o terceiro lugar da Premier League. Por quê? Porque é um clube que está investindo demais. Só para você ter noção, desde que esse clube subiu para a Premier League na temporada 22-23, ou seja, lá no ano retrasado, esse clube foi um dos que mais gastou na Premier League com reforços. em duas temporadas são quase 3 bilhões de reais em investimento. 3 bilhões de reais em investimento. Valor assim completamente surreal. Dentre esse investimento temos, por exemplo, o Renan Lodge que foi contratado, o goleiro Edis Corinthians Carlos Middel, o Danilo, jogador que passou pelo Palmeiras, que foi comprado por mais de 100 milhões de reais. Então, é um grego com muita grana, um grego que está a fim de vir com tudo para o Brasil e automaticamente é um grego que está de olho no Vasco. Edu Gaspar deve ser aí essa grande ponte para trazer Evangelos Marinax para o nosso Cruz Maltino. O que você acha disso? Você gosta? Olha, meu amigo, ser sincero, eu gosto muito, tá? Parece aí uma figura meio que John Textor, né? Alguém que tem muito dinheiro e quer começar a gastar com alguma coisa e aí vai para brincar de futebol. É assim, eu acho que tem que ser esses caras assim, cara. Esse papo de empresa, sabe? Não rola muito, não. Você está vendo? Eu acho que empresa não dá certo. Me desculpe, mas é a realidade. vai ser alguém que tenha muita grana que é só gastar. Só gastar. Porque a gente vê aqui no Cruzeiro o Pedrinho lá do supermercado BH que é um multibilionário que está fazendo a coisa andar. No Botafogo, John Textor que é um multibilionário que está fazendo a coisa andar. mas quando a empresa é difícil como foi a 777 aqui. 777 era uma loucura também, né? Mesmo que fosse uma empresa... Se fosse pelo menos uma empresa séria a gente poderia chegar a conversar, mas não era. Mas a gente vê que também no Bahia o Grupo City faz um bom trabalho, mas alguém muito restrito não tem essa de investir sem pensar. E aí essas pessoas que têm grana, as pessoas físicas, elas investem e não querem nem saber. É o John Textor dando milhões. Esse grego aí dando 3 bilhões em dois anos lá para o clube inglês. Então talvez seja a pessoa ideal para ser o novo dono do Vasco. O que você acha dessa sua opinião aí? Nos comentários eu gosto muito, tá? Ficaria muito animado em ter esse rapaz aí à frente do nosso clube. Alô, Edu Gaspar! Faz essa ponte aí, cara. Vamos junto. Compre o Vasco da Gama. Encantei aí com esse grego. Mas enfim, vamos prosseguir com o vídeo? Vamos fechar aqui esse Fala Gigante falando, é claro, sobre Vasco Botafogo. Porque olha, meu amigo, tá aparecendo aí na imagem a vocês a atual tabela de classificação do Brasileirão. Vasco nono colocado com 43, Cruzeiro com 44, Bahia com 46. Desde o início eu falo o campeonato do Vasco é esse daí, ó. E abrir no G7 é mais do que nunca exatamente esse. Vasco vencendo, ele empata com o número de pontos do Bahia, ultrapassa o Cruzeiro. Bahia joga ainda hoje, tá? Cruzeiro, porém, só jogará amanhã. Cruzeiro enfrenta o Flamengo amanhã às 9 horas da noite e o Bahia enfrenta hoje o São Paulo às 9 e meia, mesmo horário de Vasco da Gama e Botafogo. Então, é um jogo importante, o Vasco terá desfalques sim para essa partida. Felipe Coutinho novamente desfalca o Cruz Maltino, o jogador ainda ainda não está bem. Então, o Vasco, ele preferiu preservar o atleta, está sendo poupado aí para esse jogo. Paulinho ainda segue em transição, Adson ainda não está pronto, David, muito longe disso, só retorna lá no meio do ano que vem e o Estrela também só retorna no ano de 2025. Então, com isso, principalmente a ausência de Coutinho e os retornos, né, de Verrete, Hugo Moura e Léo que foram desfalques aí no último jogo contra o Bahia, o Vasco da Gama deve ir a campo, meu amigo torcedor, exatamente com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Léo Jardim no gol, João Vitor que contra o Bahia atuou pelo lado esquerdo e teve a sua dupla titular com o Maicon, haverá essa mudança do Léo entrando na zaga não pelo lado direito, porém pelo lado esquerdo e o João Vitor voltando para a sua posição original. PH na lateral esquerda, na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho atuando aí como esse primeiro volante do Vasco e teremos a alteração. Sai Galdames como Hugo Moura retorna ao time após cumprir suspensão ganha a vaga de titular. No meio campo como camisa 10 ele, Dmitri Payet continua entre os 11 titulares do Vasco por conta principalmente da ausência do Coutinho mas também é claro, né, pelo grande desempenho que teve contra o Bahia a melhor atuação de Dmitri Payet com a camisa do Vasco na ponta esquerda, Emerson Rodrigues segue como titular, Puma Rodrigues na ponta direita e Rayan sai para dar vaga a Verrete que volta também após cumprir aí a sua suspensão. Esse é o Vasco que vai enfrentar perdão a equipe do Botafogo nessa noite de terça-feira no estádio no Tom Santos. Ainda há uma possibilidade do Maicon talvez permanecer na titularidade. Maicon fez até uma partida boa contra a equipe do Bahia então pode ser que o Maicon permaneça aí no time titular e o Léo permaneça no banco mas é a única dúvida de resto outra grande mudança deve acontecer a única dúvida realmente fica se o Maicon ou o Léo será o titular do sistema defensivo Cruz Malte. Mas Vasco deve enfrentar a equipe do Botafogo exatamente desse jeito nesse 4-3-3 que o Paiva parece que encaixou no elenco nesse final de temporada. O Vasco foca na vitória o Vasco vai partir pra cima o Vasco terá um jogo muito difícil contra uma boa e forte equipe do Botafogo e a sonhar porque não pensar clássico é clássico meu amigo clássico se resolve nas 4 linhas dentro de campo eu acho que o Vasco tem total condições sim de conquistar esses pontinhos e olhar cada vez mais para a parte de cima da tabela Show Vascaína deixa aí a sua opinião se você está confiante para essa vitória a gente ficou por aqui esse foi o nosso Fala Gigante apenas o segundo vídeo dessa terça-feira e voltaremos hoje porém só às 11h30 o nosso pós-jogo em forma de live aqui a vocês então aguardo a gente vai estar aqui vendo esse Vasco Botafogo com vocês trocando aquela ideia e fazendo aquele pós-jogo fechou? Vamos que vamos inscrevam compartilhem e como sempre falamos aqui é claro saudações Vascaína Vascaína Obrigado.